Oi, boa tarde, tudo bem gente? Olha eu aqui de novo com mais um vídeo. Gente, eu tenho que gravar olhando pra câmera, porém eu vou gravar olhando pra cá, vai ficar com o olho torto, mas tem problema não. Eu não sei gravar olhando pra câmera, pô. Pronto, vamos lá. Os cachorros estão ali, para pegar os gatinhos. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não é novidade nenhuma, mas eu vou contar. O Tonhão chegou aqui falando agora. Nós damos risada junto. Pô, vem cá, vem. Nós damos risada junto. Não é novidade nenhuma. Sabemos que isso vai acontecer. Aconteceu com todas as outras, vai continuar acontecendo e vai acontecer comigo. Que o Zé Polvinho falou pra ele... Deixa eu sentar aqui. O Zé Polvinho falou pra ele que... Eu falei que eu ia pra festa... Eu fui numa festa sábado, né? Lá no MPDs, na boate de Neide. Que, aliás, gosto demais das festas lá. Eu danço e me divirto muito. E vocês sabem que eu gosto muito de dançar. Aí, Tonhão falou que... O Zé Polvinho falou pra ele... Que eu falei... Gente, tô sem maquiagem nenhuma. E não tô filmando com filtro do Instagram, porque o vídeo vai ficar um pouco longo. E o Instagram não suporta vídeos muito longos, né? Aí, que o Zé Polvinho... Tomei um banho agora, fresquinho. Tá calor. Formado pra chuva. Deus abençoe o que chove. Vem cá, Pão. Que o Zé Polvinho... Vamos voltar pro nosso assunto. Que o Zé Polvinho... Falou pra ele que eu... Marta... Falei que eu ia pra festa. Como realmente eu fui. E que eu ia... Como é que é? Que eu ia descer até embaixo. Que eu ia dançar muito. Que eu ia descer até embaixo. E beijar na boca. Beijar muito na boca. Nós damos risada aqui. Primeiro. Dançar. Beleza. Danço, sim. Eu amo dançar, gente. Dançar pra minha vida. Quem me conhece sabe. Eu sou apaixonada por dançar. Dançar. Muito danço. E dancei horrores. Dancei muito. Foi maravilhoso. Curti bastante. Minha festa. Beleza. Segundo. Beijar na boca. Eu não falei isso. E ele sabe que não, né? Porque minha boca não foi achada no lixo. Eu uso creme dental Colgate Total 12. Caro. E é o melhor que tem. Então, minha boca não foi achada no lixo. Pra sair beijando bocas por aí. Segundo. Terceiro. Eu não danço até embaixo. Porque eu não consigo levantar. Porque se eu conseguisse levantar, eu dançaria. Eu acho marra quando as minhas danças que descem quebram até embaixo assim. E levantam normal. Eu acho muito massa. Eu fico boba olhando. Porém, eu nem tento. Porque se eu descer, gente, lá mesmo eu fico. Lá mesmo eu fico. Nem levanto. As articulações do meu joelho não dão conta. Aí eu falei pra ele assim. Olha. Olha, te prepara. Porque é a primeira de muitas. Vai sair muita conversa. Como uma pessoa chegou pra mim e falou bem assim esses dias. Olha, Marta. Você se prepare. Se prepare. Porque vai sair tanta coisa com o teu nome depois da separação. Eu falei. Querida, eu tô acostumada. Eu vim de um lugar que se não for igual a Rio do Antônio, é pior na fofoca. Nasci, criei lá. Já sou vacinada já. Então, gente. Deixa eu falar pra vocês uma coisa aqui. O Zé Povinho. Marta, o que é Zé Povinho? Zé Povinho é aquele grupinho, aquele que sempre tem. Toda sociedade tem. Toda cidade tem. Todo bairro tem. Aquele povinho pobre, fodido e lascado. Que infelizes, amargos e amargas. Que se sente prazer, felicidade em inventar e espalhar fofoca e mentira das outras pessoas. Este é o Zé Povinho. E isso não me atinge, gente. Não me atinge de maneira nenhuma. Nenhuma. Eu estou aqui em Rio do Antônio há cinco anos e seis meses de quando eu cheguei aqui. Eu já escutei tanta coisa das mulheres e dos homens. Principalmente das mulheres daqui. Que as próprias mulheres inventam e espalham. Porque mulher não gosta de mulher. Infelizmente, aquelas amargas, mal amadas, infelizes, não gostam de mulher. A mulher que ela gosta de mulher. Ela gosta da raça feminina. Ela é uma pessoa feliz. Ela é uma pessoa leve. Ela é uma pessoa limpa. Ela é uma pessoa com áurea boa. Você pode ver, toda mulher amarga, infeliz, ela fala mal de outra mulher. Fala mal porque ela é amarga. Então, ela deseja que todas sejam amargas igual a ela. Só que não são. Não todas são amargas igual a elas. Aí, é porque eu converso muito, eu acabo perdendo o assunto que eu estava falando. Assim, eu falei, ó, filho, tu te prepara. Porque tu vai escutar muito ainda. Muito. Tu nasceu e criou aqui, tu sabe que o Zé Polvin é assim. O Zé Polvin daqui, aquele grupinho Zé Polvin, não estou falando de todos. Tem pessoas ainda que não aceitam fofoca, que não compartilham de fofoca. Minoria, mas tem. Eu falei, ó, tu nasceu e criou aqui, tu sabe que o Zé Polvin é assim. E vai sair muito ainda. Ah, mas vai. Vai sair muita conversa ainda. Porém, o Zé Polvin, amargas e infelizes, amargos e infelizes, o que vocês falarem de mim, não vão me atingir. Porque eu já vi de lugar que rola muita fofoca também. Então, assim, eu já conheço esse lado do bairro, da cidade. Eu sei o que é isso. E nunca me atingiu, nunca me prejudicou. Vai prejudicar agora? Eu, Marta, com 46 anos de idade, com essa mente esplêndida, maravilhosa que eu tenho? Blindada? Então, gente, eu não vou falar pra vocês. Não perca o tempo de vocês pra fazer fofoca. Perca sim. Perca o tempo de vocês pra fazer fofoca de mim. Perca sim. Perca pra inventar. Perca pra falar. Eu quero mesmo que vocês falem. Porque a prestação de conta não vai ser comigo. Eu não tenho esse poder. A prestação de conta vai ser com aquele lá de cima. Vocês acreditam nele? Vocês acreditam que existe Deus? Aí depois sofre na vida, fica sem saber o que que tá acontecendo. Né? Pagando. Aí paga com o filho, paga com a filha. Tem filho, filha pequena, acha que não vai crescer. Que nunca vai crescer, nunca vai virar adulto. Aí acaba pagando. E faz dó que os filhos que vão pagar depois, né? Ou ele ou ela própria. Então, gente. Vou adiantar aqui que eu tenho que ir pra loja. Nós demos risada porque, assim, não é a primeira fofoca que eu escuto. Gente, eu já escutei coisa aqui de pessoas aqui em Rio do Antônio. Que eu sei que é mentira. Que eu sei, gente. As pessoas chegavam lá no mercado. Lá no açougue contando coisas que... Não, isso não é verdade. Coisas que eu nunca acreditei. De cinco anos que eu tô aqui, seis meses. Eu escutei coisas. E escuto coisas de pessoas que eu sei que é mentira. Ah, não se deve botar a mão no fogo por ninguém. Tem pessoas que eu boto, gente. Tem pessoas que eu boto a mão no fogo. Que eu sei que é mentira. Aí eu falo assim, se essas pessoas... Que não é de beber, não é de sair, não é de curtir. Não é de usar cor. Não é de dançar. As pessoas falam delas. Imagine eu. Que gosto de tomar minha rádio. Que viro minha garrafa de rádio na boca. Danço. Bebo. Curto festa. Uso curto. Gente, imagine eu. Essas pessoas que eu sei que são íntegras de caráter. Eu também sou íntegra e sou de caráter. Mas tem esse lado que eu gosto de dançar, beber, curto de me vestir. Sair na noite. Curto festa. Imagine de mim. Quem não vai falar de mim? Fala. Porém, isso não atrapalha a minha vida em nada. Porque os meus, os meus acreditam em mim. Os meus me conhecem. Os que não são próximos a mim e quiserem acreditar, sinta-se à vontade. Eu não vou falar assim, ô gente, não acredita. Ô gente. Não. Sinta-se à vontade. Porque a prestação de conta não vai ser comigo. A prestação de conta é com Deus lá em cima. Eu não tenho esse poder. Já pensou, gente? Se a gente tivesse o poder... Se bem que a gente tem o poder. Mas eu não vou perder meu réu primário por bosta. Eu não vou perder meu réu primário por gentinha. Por Zé Povim. Mas assim... A prestação de conta com Deus é pior. É muito pior. Então, é só pra esclarecer pra vocês isso que aconteceu. Eu já fui avisada. Se prepara, Marta. Porque tu vai escutar coisa a teu respeito que nem o diabo vai acreditar. Eu falei, ô filho, eu tô acostumada. Eu já escutei coisa de mim. Porque eu falava assim, gente. De onde saiu isso? A pessoa vai lá. Desce lá no inferno. Toma um cafezinho com capeta. E sobe com a fofoca. E joga no ventilador. Pra prejudicar a vida da pessoa. Pra prejudicar a integridade da pessoa. Pra prejudicar a moral da pessoa. Só que isso nunca atrapalhou a minha vida. Eu sempre continuei vivendo. Tenho meus dois filhos maravilhosos. Que me amam. Que acreditam em mim. Que sabem a mulher que eu sou. A mãe que eu sou. Meu pai. Minha mãe. Minha família. Meus amigos. Minhas amigas próximas de mim. O resto que quiser acreditar, gente. O nome já diz. É resto. Ok? Pronto. Vou encerrar o vídeo. Que já tá em 11 minutos. Por isso que eu não fui pro Instagram. Botar um filtro maravilhoso. Gravei aqui mesmo. Na câmera do celular. É isso aí. Viu, gente? Não perca o tempo de vocês. Não olhais. Perca o tempo de vocês. Pode falar muito. Pode falar. Pode falar. Que eu vou continuar vivendo. Vou continuar crescendo. Vou continuar progredindo. Vou continuar evoluindo. Mentamente. Fisicamente. Vou continuar me instruindo. Vou continuar vivendo. Vivendo, tá? Vocês podem falar à vontade. Porque vocês não vão me parar. A língua de vocês. O veneno de vocês. Não pararam em ninguém aqui em Rio do Antônio. Não pararam em ninguém. As pessoas que vocês falam mal aí. Continuam vivendo a vida deles. Continuam vivendo a vida delas. Continuam. Progredindo. Crescendo. E vocês. Continuam aí. Do mesmo jeito. Fazendo fofoca. Inventando. E vão continuar. Fazendo fofoca. Inventando. Isso não atinge ninguém. E não é a minha que vai atingir. Com a mente maravilhosa. Esplêndida que eu tenho. Ok? É isso aí. Beijo. No coração de cada um de vocês. E tchau. Que eu vou trabalhar.